Olá, como eu prometi no último vídeo, hoje eu vou falar um pouco sobre o papel da emoção no trabalho do ator. Muitas pessoas acham, e até muitos atores iniciantes, que o trabalho do ator consiste em sentir a situação e as emoções em que está envolvido o personagem. Isto é uma impossibilidade pura e simples. No primeiro livro do Stanislavski, A Preparação do Ator, logo no início do livro, se não me engano no segundo capítulo, o diretor, que é o alter ego Stanislavski, faz um primeiro exercício com os atores, que em duplas montam cenas. O Costia, que é o narrador do livro, monta uma cena junto com um amigo de Othello. Depois, na análise e crítica da cena, o diretor comenta para o Costia, olha, a sua cena, ela só teve um momento interessante, um momento verdadeiro, pungente, que é o momento em que você diz, sangue, algo, sangue. No resto do tempo, você ficou lá, se movimentando, tentando sentir. Aí o Costia vira e diz, ué, não é isso que é para fazer? O diretor diz para três alunos, sentem-se vocês três aí e agora você vai sentir alegria, você vai sentir tristeza e você vai sentir angústia. Experimente fazer isso. Tente sentir alegria. Ou depressão. Você percebe que é impossível. Você não pode causar diretamente uma emoção. Mesmo imaginando-se uma situação, você não pode causar a emoção em você mesmo. A emoção vem de ex movere, quer dizer, ser movido de fora. Ser movido por outro. Então, o Costia, o aluno, comenta. Aí nós percebemos o absurdo da nossa pretensão. Mas, e aqui está a frase do mestre, aqui está a sabedoria do Stanislavski. Quando nós estávamos lá em cena, nos movendo, representando, não parecia absurdo. Então, veja, nós compreendemos claramente, agora, racionalmente, intelectualmente, que é um absurdo você tentar produzir, pela imaginação, ou pelo pensamento, uma emoção em você mesmo. Mas, quando você vai para a cena, não parece absurdo, e você tenta fazer isso, você tenta sentir a situação, sentir-se na situação, sentir as emoções da personagem. Isto é impossível. Esqueça. Então, do que se trata? Trata-se de você colocar seu corpo numa condição análoga à da emoção buscada. É como se você criasse, através de uma ação corporal, física, uma condição que é análoga à da emoção. E ela te serve como que de apoio para encontrar as ações da cena. Se for na expressão de uma emoção, é a mesma coisa. Você não pode sentir a emoção direto, mas você vai colocar seu corpo, e este é o papel da memória afetiva. É você lembrar-se da condição corporal que se instaura quando você está vivendo determinada emoção. E, na cena, o trabalho é você recriar, através de uma ação muscular, uma condição física análoga à da emoção. Isto não basta, porque, além disso, a personagem, além de estar emocionada, vivendo em determinado estado de espírito, ela tem uma ação a realizar. Mas nós vamos falar da ação em outro momento. Hoje, nós estamos apenas clarecendo o papel da emoção no trabalho do ator. Que é como que a criação, pelo menos na maioria das peças, que tem, vamos dizer, uma base realista. Não precisa ser uma peça naturalista ou de um realismo crasso. Não. Se há ações, mesmo numa comédia de arte, se há ações humanas sendo representadas, sendo imitadas, essas ações humanas, elas são feitas com um pano de fundo, com um fundamento, que é um estado de alma. E este estado de alma é produzido por uma ação física, e não pela tentativa de sentir diretamente, a partir da imaginação, ou mesmo do pensamento, uma emoção. Então, por hoje é isto. Encontro você no próximo vídeo.